Música Governo gaúcho emite alerta epidemiológico para a febre amarela. Fórum Social das Resistências, evento internacional discute em Porto Alegre os desafios da classe trabalhadora. Operação Pente Fino do INSS vai revisar auxílios, doença e aposentadorias por invalidez. E mais, Feira de Ovinos na Fronteira, Museu de Ciências Itinerante e a Previsão do Tempo. O canal aberto está começando. Música Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Emitido alerta epidemiológico sobre a febre amarela para municípios gaúchos. A Secretaria Estadual da Saúde também passou orientações técnicas às prefeituras. Surgiu um surto da doença em Minas Gerais e alguns casos foram registrados no interior paulista. Nos últimos dias, a procura pela vacina contra a febre amarela aumentou no maior centro de saúde de Porto Alegre. A Janice e o Taunê estavam morando fora do país. Eles não tinham vacinado o filho Inácio quando bebê, pois hoje todos saíram com a vacina contra a febre amarela em dia. A gente está acompanhando os noticiários também, então é uma forma de tu já garantir que tu está protegido, né? O último registro de vítimas da febre amarela aqui no Rio Grande do Sul foi em 2009, quando nove pessoas morreram. Naquele momento, o aumento do número de casos começou primeiro em outros estados, por isso o alerta. Agora, pelo menos 40 óbitos estão sob investigação em 21 municípios de Minas Gerais e também outros casos no interior de São Paulo. O alerta epidemiológico no estado é para a atualização da carteira vacinal, mas também para a identificação de doentes. A febre amarela não passa de pessoa para pessoa. O vírus é transmitido por um tipo de mosquito silvestre, que entra em contato com macacos infectados. A morte destes hospedeiros também é um indicativo de surto. Em locais que a população perceba a morte destes animais, ela tem que notificar a vigilância do município para fazer o trabalho de coleta de material e identificação se aqueles macacos estão morrendo realmente de febre amarela. Pedro vai de férias para o Amazonas, que é um local endêmico para a doença, assim como outros estados do norte e do centro-oeste do país. Eu me informei a respeito primeiro e soube que era conveniente fazê-la 10 dias antes para que ela pudesse fazer efeito. Como viajo dia 26 e dia 27, estou dentro do prazo. Neste momento, quem vai viajar ou não deve fazer a vacina, assim como as crianças. Como rotina, tem a primeira dose aos 9 meses e depois aos 4 anos tem um reforço. E no caso dos adultos ou quem não souber se já fez alguma dose? Quem não sabe se já fez a vacina ou não, né, vem, realiza a sua primeira dose e depois de 10 anos faz a segunda. A febre amarela é uma doença infecciosa grave, que provoca febre, calafrios, vômitos e fraqueza. Ela pode levar à morte em percentuais que variam entre 10% e 30% dos casos. O INSS abriu um processo de revisão de auxílios doença e aposentadorias por invalidez. O objetivo do governo é cortar benefícios irregulares e poupar 6 bilhões de reais. Nesse pente fino, não apenas as fraudes são invalidadas. Muitos beneficiários regulares tiveram o auxílio cancelado na revisão realizada no ano passado. Por isso, é bom se antecipar e ficar com os exames em dia. Há 17 anos, um acidente de trânsito a caminho do trabalho mudou a vida de Paulo. Desde então, ele conta com o auxílio do INSS para se sustentar. Eu sou aposentado há 13 anos e fiquei 4 anos no auxílio doença. E agora eu vou ser chamado, provavelmente vou ser chamado para fazer essa avaliação médica, né? Essa perícia médica. Mas eu não tenho as condições de trabalhar. Quem recebe o auxílio doença há mais de 2 anos, é aposentado por invalidez ou pensionista com menos de 60 anos, vai ter que provar que precisa do benefício. Todos devem receber uma carta do INSS com o aviso de que necessitam fazer a perícia. Ao ser notificado, o beneficiário tem 5 dias para marcar a revisão junto ao INSS. Quem não agendar ou não comparecer, tem o auxílio suspenso. Elas têm que se dirigir à autarquia, à agência da Previdência, munido da documentação médica que tem. Claro que o ideal é uma documentação médica atualizada, mas a gente sabe que diante da dificuldade que está na saúde, na questão das marcações médicas, isso também vai dificultar. No Rio Grande do Sul, 81% dos auxílios foram cassados na primeira fase do pente fino. Segundo o advogado da Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas, quem tiver o benefício cancelado pode recorrer. A pessoa tem que procurar um advogado e entrar com uma ação contra o INSS, pedindo que seja marcada uma nova perícia. E o juiz vai analisar e deve, bem provável, que marque uma perícia judicial. E de posse dessa perícia judicial vai ser feita uma nova avaliação médica. A chuva nesta manhã provocou alagamentos em diversas vias da capital. A Empresa Pública de Transporte e Circulação registrou transtornos no trânsito em pelo menos 7 pontos. Em Porto Alegre e região metropolitana, terça-feira de tempo instável, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Apesar da chuva, o calor não diminui muito. Na capital, a temperatura deve variar de 20 a 31 graus. América Latina, que caminho seguir? É o tema do seminário que abriu esta manhã, no centro da capital, o Fórum Social das Resistências. O evento é um processo de articulação política, social e cultural que integra o Fórum Social Mundial. O Fórum Social das Resistências é um evento internacional que faz parte do calendário do Fórum Social Mundial, um contraponto ao Fórum Econômico Mundial de Davos. O Fórum das Resistências iniciou hoje, no Hotel Embaixador, com o seminário América Latina, que caminho seguir? Em todas as discussões que acontecem em vários locais da cidade, o tema é a resistência. A maioria das mesas são formadas por coletivos. A gente tem o coletivo dos povos de matriz africana, que não tem uma pessoa, mas é um conjunto de pessoas, inclusive no geral mulheres negras, das juventudes, que são várias juventudes, juventude rural, juventude periferia, juventude negra, a juventude estudantil, das mulheres com seus vários segmentos, as lutas urbanas que estão muito fortes aparecendo na dinâmica do Fórum. Então, eu diria que o protagonista da nossa dinâmica são os coletivos, e não um ou outro convidado. Aqui no auditório da FETAG aconteceu um seminário que discute os novos desafios da classe trabalhadora. No centro da discussão está a reforma trabalhista e a reforma da Previdência Social. Segundo Jane Bervanger, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, todas as propostas da reforma são contra os trabalhadores. Ela também contrapõe o argumento do governo sobre o déficit da Previdência. A Constituição Federal determina que haja um orçamento da Seguridade Social. Somando-se as contribuições e descontando-se o que é pago nestas áreas, sempre sobra recursos. Se nós pegarmos os últimos 10 anos, sobrou mais de 500 bilhões de reais. Onde foi parar esse dinheiro? Dizer o governo usa o dinheiro da Seguridade para as outras áreas, em vez de o governo financiar a Seguridade, na verdade, a Seguridade está financiando o governo. O Fórum Social das Resistências também vai contar com uma feira de economia solidária em frente ao auditório Araújo Viana. A abertura oficial do evento é hoje, às 5 da tarde, com uma caminhada que parte do Largo Glênio Pérez e vai até o Largo Zumbi dos Palmares. Governador José Ivo Sartori sancionou os projetos de lei aprovados na Assembleia Legislativa no final do ano passado. A medida foi publicada agora pela manhã no Diário Oficial do Estado. Entre as propostas aprovadas pelo Legislativo, estão a extinção de nove fundações e outras instituições públicas. 17 de janeiro é o prazo final para a sanção das matérias. Por maioria absoluta de votos dos integrantes e como forma de protesto contra a extinção de instituições públicas, a Associação de Críticos de Cinema do Estado elegeu a Fundação Piratini como o destaque mais importante do cenário cultural do Rio Grande do Sul em 2016. A TVE e a FM Cultura foram reconhecidas com o prêmio Luiz César Cosati. Os mais de 40 participantes da associação consideram que as duas emissoras sempre dedicaram espaços generosos à divulgação do cinema. Isso pela cobertura de eventos em programas, realização de entrevistas, coberturas ou exibições de filmes e séries. Veja daqui a pouco como traçar metas e evitar frustrações neste início do ano. E em instantes, Festival Internacional Sesc de Música movimenta a região sul do estado com dezenas de espetáculos. ...feira de ovinos na fronteira. Até o dia 1º de fevereiro, o Parque Augusto Pereira de Carvalho, em Santana do Livramento, recebe a 39ª edição do evento. Na última edição, a feira faturou mais de R$ 1,3 milhão em venda. E a meta deste ano é ultrapassar esse valor, como nos mostra a reportagem da WebTV Cidade 10. Livramento integra a região com o maior rebanho ovino do estado. E a oportunidade para verificar a qualidade desse produto são as feiras de ovinos de verão. A feira expõe ao público o melhor da genética produzida na fronteira, de acordo com o presidente do Sindicato Rural da cidade. A Associação e Sindicato Rural de Santana do Livramento tem uma expectativa de uma grande comercialização nesses nove remates que temos na nossa expo-feira de ovinos de verão. Estão saindo animais para diversos pontos do Rio Grande do Sul, o que é muito importante porque a qualidade genética aqui do município está se expandindo e está se valorizando e mostrando o seu potencial. Os criadores apostam na comercialização da carne e também no aumento da procura pela lã. O mercado de carne está em plena expansão, cada vez tem mais procura pela carne de ovelha. A carne do cordeiro, principalmente o mercado de São Paulo, Santa Catarina, está em plena expansão, bastante procura. E no mercado da lã, a China não entrou no mercado esse ano, então teve pouca procura pelo produto. Nesta terça-feira, o tempo fica intercalado entre sol e chuva em todo o estado. No norte, chuva de curta duração a qualquer hora do dia. Em Caxias do Sul, máxima de 31 graus. No oeste, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Uruguaiana, máxima de 32. Na região central, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Máxima de 31 graus em Santa Maria. E no sul, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Máxima de 30 graus em Bagé. Início do ano, é hora de tentar fazer diferente. Afinal, para muitos, é um ponto final no passado e um recomeço. Mas como acertar nas escolhas e tornar os objetivos viáveis? A reportagem da TV Cultura do Vale, nossa parceira em Montenegro, analisa esse tema do ponto de vista da psicologia. No final do ano, é comum fazermos um balanço dos objetivos que foram ou não realizados. E nada melhor do que nos darmos conta de que aquilo que planejamos teve efeito positivo. Mas para ter essa sensação, é preciso traçar planos realistas e direcionados. Ter foco e estabelecer prioridades e prazos. O primeiro passo para obter o sucesso é respeitar os próprios limites. Essas viradas, elas trazem expectativas boas e ruins. Para algumas pessoas, são uma oportunidade de um fim e de um recomeço. De uma forma diferente, de uma forma com mais energia. Esquecendo coisas do passado, esquecendo... É como se fosse uma frase e a gente colocasse um ponto. As metas existem para desafiar as pessoas. É preferível traçar objetivos e não cumprir com todos prometidos, do que se contentar com uma vida sem estímulos. O ser humano vive de realizações. Algumas pessoas têm facilidade para escrever textos maiores. Outras pessoas têm facilidade já em escrever textos mais curtos, mais diretos. Algumas pessoas fazem frases. Então, nisso tudo, a grande sacada e o grande jeito de conseguir organizar isso é descobrir o seu jeito. É se descobrir em meio ao mundo. O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC está como a exposição itinerante na Zona Norte da capital. A mostra inclui um equipamento utilizado pela NASA para treinamento de astronautas, uma harpa, a laser, um planetário portátil e a réplica de um crânio de dinossauro. A ideia é proporcionar aos visitantes conhecimento a partir do entretenimento. A mostra fica em cartaz até o dia 28 de fevereiro, no primeiro e terceiro pisos do Shopping Iguatemi. A entrada é gratuita e sem restrição de idade. Começou em clima de folia a sétima edição do Festival Internacional Sesc de Música em Pelotas. O evento que movimenta a cidade da região sul do estado segue até o dia 27 deste mês. São mais de 40 espetáculos gratuitos e 450 participantes. Um cortejo musical ao som de marchinhas de carnaval marcou a abertura do evento. E não faltou animação e ritmo pelas ruas da cidade. Até mesmo os cuscos pararam para acompanhar a música. A festa que saiu do largo do mercado público de pelotas e passou pelas principais ruas da cidade despertou a atenção de quem passava pelo local. Durante o festival, no turno da manhã, acontecem cursos sobre música clássica com ensaios no período da tarde. E à noite, as apresentações. Todas com entrada franca para a comunidade. O canal aberto fica por aqui. Em seguida, você assiste ao plano de jogo. Mais informações no segundo dia são às 15h para 7h da noite. Boa tarde. 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 Obrigado.